E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e, nesta videoaula, vamos fazer aqui as aulas 7 e 8, Área e Perímetro, Quadro, Retângulo e Triângulo, retângulo. Página 81 do Caderno Aprender Sempre, volume 2, sexto ano. Objetivos das aulas, determinar a área do quadrado e retângulo, relacionar a composição e a decomposição de figuras com o cálculo da área de triângulos, retângulos e quadriláteros. Calcular, sim, o uso de malha quadriculada ou perímetro de figuras poligonais. Observe os quadrados e os retângulos desenhados na malha quadriculada a seguir. Nós temos aqui A, B, C, D, E e F. Agora, complete o quadro a seguir. Então, ele quer aqui, ó, o número de quadrados por linha, o número de quadrados por coluna e a área de cada um. Então, vamos ver. Na figura A, nós temos aqui, ó, o número de quadrados por linha. São 4 quadrados por linha. E o número de quadrados por coluna. São 3 quadrados por coluna. No B, nós temos 2 quadrados por linha. Nós temos 2, 4, 6 quadradinhos por coluna. Na letra C, nós temos aqui 4 por 4. Letra D, 3 por 6. E na letra F, 2 por 2, tá? Então, nós temos que pegar essas medidas, né, que é a quantidade de quadradinhos por linha e por coluna. E colocar lá naquela tabela. Bom, agora ficou mais fácil, né? Então, só colocar aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Ops, aqui na A é 4 por linha e 3 por coluna. Na B, 2 por linha, 6 por coluna. Na C, 4 por 4. 4, 4. Na D, nós temos 6 por linha, 3 por coluna. E na F, na E, cadê aí? Aí, tá aqui, é. 2 por linha, 3 por coluna. É 2 por 3. E, por último, a F, né? 2 por 2. Veja aqui, a quantidade de quadradinhos dentro da figura é igual à multiplicação, né? O produto das medidas desses dois lados aqui, ó. Que podemos chamar de base e altura. Ah, então, só multiplicar esses dois aqui, a gente vai ter a quantidade de quadradinhos, ou seja, a área de cada figura. Então, 3 vezes 4. Então, a área é igual a 12. Aqui, 2 vezes 6. A área também é igual a 12. Aqui, 4 vezes 4. A área é igual a 16. 6 vezes 3, a área é igual a 18. 2 vezes 3, a área é igual a 6. 2 vezes 2, a área é igual a 4. Então, perceba que a área de um retângulo e também do quadrado é um ladinho vezes o outro ladinho. É o produto de dois lados consecutivos, né? Dois lados aqui, ó. Que estão do ladinho e um do outro. Esse com esse. Base vezes a altura. Bom, então, aqui a resposta ficou lá na outra... Coloquei lá junto com a outra página. Você coloca aqui no seu aí. Bom, agora responda. Observando a tabela, você consegue descobrir como calcular a área dos quadradinhos e dos retângulos sem contar quadradinhos por quadradinho? Sim. Bom, perceba que ele não perguntou como, né? Ele só falou se a gente consegue ou não. Ele falou sim. Poderia ter deixado assim, né? Mas tem que explicar com certeza como, né? Utilizando a multiplicação, como a gente viu lá. Utilizando a multiplicação. Você multiplica um lado vezes o outro. Observe os retângulos a seguir que foram cortados em duas partes iguais. Então, nós temos vários retângulos aqui cortados pela diagonal, né? Formando duas partes, duas metais, né? Duas partes iguais. Qual figura geométrica foi formada após a divisão de cada retângulo em duas partes iguais? Acabamos de ver lá que a figura formada é um triângulo. Foi formado o triângulo. Cada figura dessa equivale a que fração do retângulo? Bom, se o retângulo foi cortado pela metade, cada figura dessa equivale a meio, né? Metade. Complete o quadro a seguir. Então, nós vamos ter que calcular a área do retângulo e a área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo é metade da área do retângulo, tá? Vamos ver lá como é que fica. Galera, acho que eu vou colocar isso aqui, essa tabela lá do lado, para ficar mais fácil, né? Para eu não precisar ficar voltando aqui para preencher a tabela toda hora. Bom, então, nós temos a figura 2 por 3. 2 vezes 3, 6. É assim que a gente calcula a área, né? Multiplica. Base vezes altura. Então, aqui é metade. Figura B, cadê? Está aqui embaixo. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui, metade. C, 3 vezes 1 dá 3. E aqui, metade. D. É 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 1 dá 5. E aqui, metade. É D, E. Cadê? 2 vezes 4, 8. E aqui, metade. F. 2 vezes 1, 2, 3 dá 2 vezes 6, 12. Metade. G. 3 vezes 3, 9. Metade. E, por último, H é 3 vezes 4, que dá 12. E aqui, a metade, que é a área do triângulo. Um pouquinho apertado ali, mas dá para ver, né? D. Observando o quadro anterior, o que você pode concluir em relação às áreas dos retângulos e dos triângulos? Então, podemos concluir que a área do triângulo é igual à metade da área do retângulo. Observe a seguir o desenho que Marina fez, representando a planta baixa do seu apartamento. No mapeamento de Marina, aliás, Mariana, dois cômodos apresentam área metro quadrado igual a... Então, quais desses cômodos têm a mesma área? Tão fácil essa daqui, né? A que tem a mesma área e a que tem a mesma quantidade de quadradinhos, né? Então, aqui, ó, cozinha e o quarto. Então, qual tem a mesma área? Igual a... 3 vezes 2, 6. Então... Dois cômodos apresentam a mesma área. Quem são? Esses aqui, ó. Área 6. Quarto 1 e a cozinha. As figuras a seguir representam modelos de canteiros e flores. Calcule o perímetro de cada canteiro e registre seu valor no quadro a seguir. Então, o perímetro é a soma das medidas dos laços. Então, nós temos o canteiro 1. Nós temos aqui a medida 2,5 mais 2,5 com mais 3. O perímetro aqui é 8 metros. Aliás, é tudo em metro, né? Podemos colocar aqui, ó. Perímetro e metro. Não precisa colocar embaixo. Segura 2. Tem 1, 2, 3. Ó. Podemos fazer assim, ó. 2 vezes 1,5 com mais 2 vezes... 2,5. Isso aqui também poderia ser simplificado assim, ó. Duas vezes a soma desses dois aqui, ó. 2,5 com mais 1,5. Bom, isso aqui vai dar... É... 4, né? 3, 4 vezes 2, 8 também. E o de baixo aqui, o trapézio. Nós temos 2 vezes 3, que é 6 com mais 6 com mais 2,5. Então, vai dar 6 mais 6, 12. 14,5 metros de perímetro. E por último aqui, ó. O retângulo é 2 vezes 1 com mais 2 vezes 4. Aqui vai dar 8 com mais 2, 10. Perímetro igual a 10. Dois amigos caminham todos os dias em volta de um parque, que tem o formato e as medidas representados na figura a seguir, tá? A figura aí, o parque amarelo. Quantos metros os dois amigos percorrem ao completarem uma volta? Ou seja, queremos o perímetro. Então, vamos somar aqui, ó. Esse 400 com mais 400, 800. Com mais 100, dá 900. Com mais 100, dá 1.000. Com mais 700, 1.700. Com mais 300, 2.000. Com mais 200, 2.200. Com mais 200, 2.400 metros. Então, eles percorrem 2.400 metros. É o que ele percorre aí. Bom, com isso, finalizamos aí as aulas 7 e 8 do caderno Aprender Sempre Volume 2. Vejo vocês na sequência 3. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe o seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima.